Quem utiliza o serviço de frete dos Correios ao fazer compras pela internet vai pagar mais caro a partir de hoje, viu? O reajuste que em alguns casos chega aos 51%, claro, não agradou quem usa o serviço não. Há pouco mais de um ano, essa loja de Rio Preto passou a vender os produtos pela internet. As encomendas são enviadas para todas as regiões brasileiras pelos Correios. Só que um anúncio feito pela estatal pode impactar negativamente esse tipo de comércio e já está causando preocupação na empresa. É que a partir de hoje o valor dos fretes está mais caro. Vai cair bastante. Essa semana mesmo foi pouquíssimas vendas. Quase nada, para falar a verdade. Pouca. O aumento é considerado abusivo por quem utiliza o serviço porque é 17 vezes maior do que a inflação apurada no ano passado. Só para você ter uma ideia, depois dessa mudança, o valor médio do frete brasileiro vai ser 160% maior que o do México e cerca de 280% mais caro que o da Colômbia. Quem também não gostou nada da notícia foi a Luziane. A artesã costuma comprar matéria-prima pela internet e vai ter que incorporar o reajuste aos preços das peças. Alguma coisa a gente vai ter que repassar, né? Porque se aumenta para comprar pela internet, aumenta também para comprar aqui na cidade. E a gente vai ter que acabar repassando pelo menos um pouco desse aumento. Não muito, né? Mas alguma coisa vai ter que ser repassada. Atrapalha a vida de todo mundo, né? O site de classificados Mercado Livre conseguiu na justiça uma liminar que impede que os Correios cobrem aí os novos valores dos clientes que comprarem exclusivamente nesse site. Diante da liminar, os Correios dizem acatar a decisão judicial, mas afirmaram que já estão trabalhando para obter a suspensão da liminar. Estatal também ressalta que o congelamento dos preços vale apenas para as demandas do Mercado Livre. Qualquer outro meio de compra ou valor com nova base de preços vai ser cobrado. Qualquer outro meio de compra ou valor com nova base de preços vai ser cobrado.